E vamos falar agora aqui da luta do brasileiro Rani Aya, mas antes dá uma olhadinha aqui na playlist, tem outras lutas do UFC 234 que eu já comentei e também sigam o canal no Instagram, tem o link aqui na descrição, vocês podem ganhar uma camiseta dessa aqui que a gente vai sortear lá no Instagram, tá bom? Então, falando um pouco de Rani Aya e Rick Simon, infelizmente não deu aí pro Rani Aya, o brasileiro foi completamente dominado em Rani Aya, não conseguiu fazer muita coisa no combate de hoje, ele pegou um Rick Simon que tava numa noite inspirada, o Simon controlou muito bem a distância aqui na luta, evitou praticamente todas as tentativas de queda do Rani Aya e na trocação ele tava muito mais rápido do que o brasileiro, conectava os melhores golpes, saía, não ficava num raio de ação pra ser quedado pelo brasileiro, nas poucas vezes que a luta foi pro chão, o Rick Simon ficava numa distância segura pra não ser raspado pelo Rani Aya e ele tava realmente bem melhor ali na trocação o Simon, no segundo round o Rani Aya conseguiu conectar uns bons golpes, mas ele se empolgou, foi com tudo pra cima, acabou tomando ali um contra-golpe, caiu o Rick Simon na minha opinião, se ele não tivesse respeitado tanto o Jiu Jitsu do Rani Aya, ele teria conseguido um nocaute nesse combate, pra quem assistiu a luta do Rick Simon contra o Mehab Devashville, o ground and pound do Rick Simon é coisa fantástica, ele usa muito bem os cotovelos, é extremamente agressivo jogando no ground and pound e como o Rani Aya tem um Jiu Jitsu de alto nível, é o melhor Jiu Jitsu da categoria, o Rick Simon ficou com um pouco aí de receio de entrar na guarda do brasileiro, não usou tanto o ground and pound nessa luta, mas dominou por completo e o Rani Aya não conseguiu fazer absolutamente nada, vitória tranquila pro Rick Simon na decisão, 30 a 27, os 3 árbitros marcaram a vitória do americano, quanto ao Rani Aya, eu acho que ele precisa melhorar um pouco a trocação dele, ele ainda tem muitos buracos na trocação, ele ataca muito aberto, põe muita potência naqueles cruzados, ele joga o cruzado de longe, sem distância, isso ali vai cansando, vai fazendo com que você perca o gás, então ele acabou não tendo uma boa atuação hoje, o Rick Simon tem os seus méritos aí na vitória, mas o Rani Aya precisa realmente melhorar um pouco a sua trocação, melhorar um pouquinho o seu jogo ali de wrestling, pra conseguir levar a luta pra sua praia, ele no chão, no Jiu Jitsu, é difícil alguém que bata de frente com ele na categoria, mas se não tiver esse meio tempo ali pra levar a luta pro chão com qualidade, ele vai acabar esbarrando em lutadores que tem defesa de quedas boas, como o Rick Simon tem, e vai acabar sofrendo derrotas, como a gente viu hoje. Então é isso galera, este foi o meu comentário da luta do Rani Aya, não esquece de aqui conferir as outras lutas que eu comentei, de deixar o like, de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, tem camisa lá, a gente vai sortear, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Knockout. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho